Meninas, olha aqui esse medo Ele quer sacanagem Eu vou te dar um papo reto Vou esplenar pra todo mundo Hoje o baile do Tiago Mene De um monte de buceta junto É o Nin, é o Nin É o Ninho das Miranhas É o Nin, é o Nin É o Nin das Miranhas É o Nin, é o Nin É o Nin das Miranhas É o Nin, é o Nin É o Nin das Miranhas É o Nin, é o Nin É o Ninho das Miranhas É o Ninho, é o Ninho É o Ninho das Miranhas Novinha assanhada, vamo combinar assim Quer casar, casar com ele Quer prazer, pede pra mim Quer dinheiro, pede a ele Quer prazer, pede pra mim Mulher, não conta pra ninguém Esse é o nosso segrede, pode arrumar o namorado Tiago Mendes tá nem aí Pode arrumar o namorado Que o Dulce tá nem aí O Tiago Mendes Ele quer sacanagem Vai pegando o Pixi Essa Júlia Sambonim O Tiago Mendes Ele quer sacanagem Vai pegando o Pixi Essa Júlia Sambonim Eu vou te dar-lhe um papo reto Vou esperar pra todo mundo Hoje o baile do Tiago Mendes Vai ter um monte de buceta junto É o Ninho É o Ninho das Miranhas É o Ninho É o Ninho Novinha assanhada, vamo combinar sim Quer casar, casar com ele Quer prazer, pede pra mim Quer dinheiro, pede a ele Quer prazer, pede pra mim Mulher, não importa pra ninguém Esse é o nosso segredo Pode arrumar o namorado Tiago Mendes tá nem aí Pode arrumar o namorado Que o Dulce tá nem aí O Tiago Mendes Ele quer só com nós Vai pegar no piquezinho Essa é a Júlia Samoni O Tiago Mendes